Atenção, atenção! O Caju Cap alerta! Tem mudança de vida chegando pra você! Tem um montão de prêmios em dinheiro neste domingo! Só no quarto prêmio são 100 mil reais! Isso mesmo, são 100 mil reais em dinheiro! Concorra também a prêmios de 5 mil, 6 mil, 8 mil reais e 50 prêmios de 500 reais no Gira Sergipe! Ajude o GAC! Compre o seu Caju Cap e participe desta super premiação dupla chance! Tem 100 mil reais no quarto prêmio pra você mudar de vida! Caju Cap, salvando vidas e realizando sonhos!